Olá, Caico Aências, o nosso mandato está dando entrada aqui na casa com a moção de pesar em nome de todos aqueles que faleceram com relação vítimas na realidade da Covid-19. Infelizmente, são 500 mil vidas que se foram devido à irresponsabilidade de um governo que não comprou a vacina quando deveria. E hoje nós estamos contabilizando também mais de 130 caicoenses que perderam sua vida diante dessa doença que deliberadamente foi utilizada como uma arma para matar o nosso povo. Então nós nos solidarizamos com cada um, com cada pai de família, com cada mãe de família, amigo ou colega de trabalho que perdeu seus entes queridos. E a gente espera, dentro e em breve, que o Tribunal de Aia possa julgar todos os responsáveis por esse crime contra a humanidade.